Oi meu povo, tudo bom com vocês? Vim aqui fazer um vídeo muito legal pra você que me segue lá no Insta Eu falei que eu ia fazer esse vídeo Eu mostrei um pacote branco nos stores que chegou aqui em casa com algumas coisas Só que eu falei, eu vou fazer suspense Eu tava tão ansiosa, tão ansiosa por esse recebido É um recebido internacional, tá querida? Recebido chique e fino Eu recebi, gente, não é a primeira vez que eu recebo dessa marca Chama Ever Pretty ou Ever Pretty, enfim Não sei pronunciar, não sou bilingue É uma loja específica de vestidos Tem vestidos de festa, vestidos de formatura, vestidos de noiva, vestidos curtos, mids, longos Então assim, tem de tudo, o site é assim, ó, topíssimo, topíssimo E o preço é muito bom, gente, em comparação a um preço de um vestido que você vai comprar na sua Cidade de festa Isso é curioso, né? Já abri ali os pacotes, já fui dar uma xeretada Porque eu não me aguentei Mas, olha, vem nesse saco aqui Os correios lacraram ele de novo porque tava meio rasgadinho Todo empacotadinho, certinho, ó É, vou deixar aqui o tempo que foi feito a entrega, né? Desde quando eu fiz o pedido E desde quando chegou aqui em casa Foi super rápido Muito mais do que eu esperava, assim, real Muito rápido Não deu nem um mês E eu não fui taxada Graças a Deus, não fui taxada em nada Vou deixar, gente, tudo pra vocês certinho O cupom de desconto é esse aqui que vocês estão vendo aí na tela Então se você quer entrar no site Vai estar aqui na descrição o link E usar esse cupom de desconto Fique à vontade, bebê Só aproveitem Mas eu vim dar um feedback das peças O que eu achei Da qualidade Eu vou deixar uma fotinho dos produtos Aqui pra gente fazer uma expectativa realidade E vou vestir no corpo pra vocês verem também Ok? A pessoa que boba nem nada Peguei vestidos pra festa real Vestidos de festa A primeira vez que eu ganhei deles Eu não peguei vestido de festa Peguei vestido pra usar no dia a dia Mas dessa eu peguei vestido de festa Porque eu falei, nossa, vai ter minha formatura da faculdade daqui a três anos Vai ter formatura das minhas amigas Enfim, não preciso de umas roupinhas assim Eu nem preciso comprar Então, o primeiro que eu escolhi É esse aqui, ó Vou pôr aqui pra vocês É um vestido azul Aí vocês estão vendo que aqui ele é meio trançado Ele é de paetê Tem toda a descrição, gente Os tamanhos são americanos, né? Mas é bem simples de você identificar qual o seu Através da tabela de medidas Ou você procura no Google mesmo Tipo, tabela Comparação de tabela brasileira e tabela americana Os meus todos foram... Quer ver? Vou falar aqui o tamanho pra vocês Porque eu pedi o menor tamanho Foram tamanho 4, tá? Aqui, super chique aqui o nome da marca, olha Tudo escrito aqui certinho E olha o primeiro vestido Calma aí Gente, eu tava com medo de não vir realmente igual a foto Mas assim, veio idêntico, cara Idêntico Olha isso aqui Ele tem bojo É um bojo bem fraquinho Não é nada muito grosso o bojo, sabe? Ó, bem maleável Eu não ligo Eu acho que é só pra tampar mesmo Não ficar marcando nem nada A costura, gente Impecável, olha Não tem o que falar Ó, vou mostrar pra vocês Impecável Etiquetinha Zíper Zíper invisível, olha E olha isso aqui, Brasil Olha isso aqui Ele é um degradê de paetê, tá vendo? Vai ficando prata E aqui embaixo volta Fica azul Olha esse vestido Olha o brilho disso É realmente igualzinho da foto Muito brilhante a roupa ET Não veio caindo nenhum Nenhuma lantejoula Não caiu Ó Na foto, a moça parece que tá cruzando na frente, né? Dessa forma assim Aqui tem, fica uma Meio que uma bolinha Assim, um espaçozinho Mas tem como você cruzar nas costas Dessa forma A alça é regulável Gente, eu tô assim Em choque Em choque Ele é um modelo meio sereia, tá vendo? Aqui em cima ele é mais justinho Aquele dá Aquele abre um pouquinho, olha Nossa, eu não vejo a hora de usar Olha isso aqui, Brasil Tem fogo, tá? Forrinho Fiquem aqui com o vídeo Deu provando No corpo Pra vocês verem Eu não vou ter que fazer nenhum ajuste Gente, assim, olha Magnífico Pra você que é um vestido de festa Tá pensando em casar Tá pensando em ser madrinha Formatura É festa de 15 Entrem nesse site Porque compensa real pelos valores Chega rápido E é de confiança O próximo Ele é um modelo um pouco diferente Eu também pedi tamanho 4 Que é o menor tamanho que tinha no site Só que ele é um vestido mais princesa É menos mulherão Mas te deixa um mulherão, sabe? Quer ver? Todas as peças vieram nesse saquinho Embaladinho Tudo bonitinho Chegou tudo perfeito Perfeito Zero defeitos E olha esse vestido Esse aqui eu já provei E ficou assim, ó Espetaculoso Espetaculoso Gente, eu não vejo a hora de ir numa festa Uma festa de formatura Uma festa Um casamento Como é um bem casado Olha isso O bojo também é bem maleávelzinho Ó A parte de cima Ele é todo de tule Tem o forro Óbvio, olha Aqui no forro Eu achei legal Porque o forro é bem da cor, sabe? Do restante Então não fica aquela coisa feia Aqui Ele é cruzado na frente Tá vendo? A alcinha é toda de tule Então dá pra você meio que Abrir ela Assim, olha Ou deixar mais fechadinha Olha isso aqui Olha esse vestido Vê se não parece uma cinderela Uma princesa, gente Eu me senti saindo da Disney Uh Olha Não é aquela coisa de pouco tecido, não Pra ficar transparente Que a gente encontre alguns sites Capaz Ó Várias camadas de tule Tem uma Duas Três Quatro Bem cheio Com o forro ainda E agora Vamos pro último Já dá pra ver Que ele é também Que vai ter Vermelho Olha isso aqui Te querem Esse aqui Foi assim, ó O que jamais chamou atenção Vou deixar a foto dele aqui pra vocês Porque ele tem uma Ele abre na parte de baixo Com algumas camadas Gente de Deus Babem comigo Babem isso aqui Ó Ele tem um corte V Um decote V Na frente E atrás também Também zíper invisível O que eu gostei É que tem essas costuras Tá vendo Aqui Aqui, olha Ó Tá vendo Que modela o corpo Ajusta no corpo Dá a cintura Fica uma coisa mais bonita E olha a parte de baixo Disso Vou mostrar pra vocês Tá vendo Ele tem umas camadas Aqui Duas camadas Gente do céu Olha isso Bem brilhante São assim As antejolas São Todas trançadinhas Não caiu Nenhuma Perfeito Tem uma falinha Um nada Chique no último Nossa Eu não vejo a hora de usar Vocês vão ver várias fotinhas Lá no meu Insta Se você não me segue Esse aqui é meu Insta Então foram esses Os vestidos Que eu recebi Dessa marca Que eu amo 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 Qualquer peça Que você comprar lá Você não vai se arrepender Porque eu peguei Tanto vestido de festas Agora Que é mais difícil Sabe Ter uma qualidade alta Pelo preço E são assim Impecáveis E da primeira vez Que eu recebi deles Eu pedi vestidinhos Mais de malha Gente A malha é grossa A malha é boa Fica um pingo transparente Então é uma loja Que eu recomendo real Aqui na descrição Tá o link Dos três vestidos Então entrem Façam suas compras E depois me marquem No Insta Porque assim Olha Vocês vão arrasar Tá bom É isso Um beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau